Mais da previsão do tempo como a Paula Nobre, refrescar, refrescou. 22 graus agora em São Paulo. Paula, mas a custo de um temporal terrível ontem, né? Muito bem lembrado. Impossível não lembrar, inclusive. Que temporal ontem na cidade de São Paulo? A gente já havia avisado sobre a aproximação dessa frente fria, desse sistema mesmo. Enfim, nuvens muito carregadas se formaram entre a tarde e a noite de ontem. E despejaram água mesmo em vários pontos da capital paulista. Eu trouxe alguns pra vocês. Mais uma vez, bom dia, gente. Bom dia a toda a nossa audiência também. Trouxe alguns pontos, algumas regiões aqui da capital paulista, da cidade de São Paulo, onde os volumes de chuva foram bem expressivos. A média climatológica em algumas regiões, por exemplo, a região da luz, é de 100, 120, 130 milímetros no mês de março inteiro. Choveu 86 em apenas 6 horas. A região da C, 69 milímetros em 6 horas ontem. Mirante de Santana, 64 milímetros. Região de Vila Maria, 49,3 milímetros. Moca, 48 milímetros. Cidade Tiradentes, 33,8 milímetros. Choveu bem, choveu bastante. Chuva que aconteceu por causa da chegada da frente fria. Tínhamos o ar quente aqui na cidade de São Paulo, temperaturas muito altas, inclusive. Passando dos 30 graus, juntou o ar frio com o ar quente. Não tem jeito, deu choque térmico e formou os cúmulos limpos. Nuvens de chuva que despejam muita água. Tem o nosso mapa de risco para hoje, que mostra chuva forte na região sudeste do Brasil, entre Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Atenção que Goiás e Distrito Federal, muitas nuvens carregadas no dia de hoje, apesar de ter pancadas de chuva no fim do dia. Não tão volumosas, mas podem ser fortes. Então, dia em Brasília, principalmente, vai ser de nuvens bem carregadas. Mato Grosso do Sul também tem previsão de chuva para hoje. Depois da chuvarada no sul, vem o frio, resquício de ar mais frio na região sul do Brasil. Então, o dia amanhece mais fresco no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Até mesmo mais friozinho, mas sem previsão de chuva. Eu quero aproximar áreas da região sudeste para vocês acompanharem comigo, porque a chance é de perigo, gente. Em áreas da faixa leste do estado de São Paulo hoje, desde o litoral sul até o litoral norte paulista. Interior de São Paulo também, atenção, Campinas, região de Sorocaba, São José dos Campos também. A chuva volumosa nessas áreas hoje, porque a frente fria vai fazendo o seu percurso, o seu caminho sobre a região sudeste ainda hoje. Sul de Minas Gerais também, região de Juiz de Fora, região de Varginha também. Grande Belo Horizonte, chove forte hoje. Zona da Mata Mineira, muita atenção. Rio de Janeiro, desde Itatiaia, região de Resende também, região serrana do Rio de Janeiro. A chuva é forte para hoje, gente. A chuva volumosa, é alerta de perigo, inclusive. Temporais com chuva forte, raios, ventania, ventos em torno dos 85 km por hora. Então, muita atenção. Capital Paulista, temos as temperaturas na próxima tela. Capital Paulista hoje se livra um pouco dos temporais de ontem. Tem chuva de fraca, moderada intensidade. É temporal de verão, mas deixa de ser aquela chuva generalizada que a gente acompanhou ontem. Máxima hoje de 26 graus, a Lívia bem falou, temperatura mais fresca, mais amena. Rio de Janeiro, 30, ontem na marca dos 37. Brasília, máxima de 27 graus hoje. Atenção que Brasília, muitas nuvens carregadas no sol de Brasília hoje, viu? Obrigada, Paula. Valeu, Paula. Tchau para vocês, gente. Tchau, tchau. Oito horas.